Eu proponho, de Socorro Lira, eu proponho que o Ministro das Relações Exteriores, ao invés de produto interno bruto, trate bem das questões interiores, essas tantas isentas de tributo, que se ocupe, o distinto ministério, em criar fundamentos exitosos, sentimentos comuns aos hemisférios, com base em tratados amistosos. Eu proponho, estabeleça-se a lei fundamental sobre os pressupostos da poesia, que haja em toda casa um recital, indo pela manhã e ao fim do dia. E que toda criança em formação conheça com prazer um instrumento e aprenda a tocar com emoção os acordes do Santíssimo Invento. O presente decreto faça-se cumprir em todos os povos, sob as penas da lei já em vigor, para que em breve se tenham humanos novos a cuidar desse mundo com amor. que assim seja.